O Cidade foi um time que nunca teve campo Sempre jogou fora O Cidade era um time que Passamos uma era jogando no Morgante Passamos mais um tempo jogando No Morgante, que eu lembro Foi o único campo que nós jogamos muito E agora o Cinquentão que joga no campo do Central-Leste Mas o legado do time é aquele É sempre jogar fora, sempre fazer alegria do lado de fora E pra segurar um time que joga fora não é fácil não Não, pra segurar A gente lembra aí do time Do caminhãozinho do time aí Da veraneira do Tixa Final do Tixa Que Deus o tem aí Entendeu? E, nossa, era muito jogo bom Todo mundo em cima do caminhão, todo mundo se divertindo E a vez que nós saíamos Ia jogar em Suzano, pegava o trenzão Pegava o ônibus Com o saco e a bola, né? Nossa, pôneis Saco e a bola Saco, bola, água Chuteirar, saco de chuteira Cara, era muito bom Era muito bom Hoje tá tudo moderno, né? Ah, mudou muito, né? Hoje o pessoal tem um carro Vai pro campo Aí chega lá Ainda cheio de fresco Tem que escolher, né? O carro e tal Tem que escolher o campo E muito desses aí só quer o campo É, não, só quer se for o campo bom Se fosse aqueles campos de antigamente Se fossem terra A lama de antigamente Ninguém quer não E as lavadeiras? Você vê, até hoje, né? A lavadeira hoje é tudo com máquina Não precisa mais lavar na mão, né? Com a mão com açúcar Até eu quero ser Porque antigamente Além do uniforme ser diferente Grosso, né? Bem diferente As bolas, né? A própria chuteira Tudo E os campos, né? Às vezes você ia a campo Você não viu outro gol, né? Não, e era difícil Era difícil de lidar Quando chegava Na época da chuva Era lama mesmo Que não tinha jeito, né? Eu me lembro assim Eu me lembro de um jogo Na terceira divisão Tava jogando eu O Poneso O Nildo Era até na época dos Menudo Nossa, o campo tava ridículo Não tinha condições de jogar E nós demos um show de bola Dentro dos caras No meio da lama Foi muito bom, muito bom Esse negócio do campo Com lama Com, né? Aquelas Mas quando você tá lá dentro Não tem coisa melhor, né? Não, não tem É o mal barré É muito bom Pra entrar é duro, né? Mas depois que tá lá dentro Meu Deus do céu Depois que deu a primeira espirrada De barro, pronto Aí vai Aí a lavadeira Na segunda-feira E normalmente as lavadeiras Era mulher de um Mãe Né? Era o pessoal Não tinha essa de pagar Igual elas pagam Hoje você vai lá E paga pra mulher Lavar lá Quarenta, cinquenta reais O paramento vem Tudo no pacotinho Tudo limpinho Tudo cheiroso E eu tinha E eu tinha